Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado por assistir 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 Obrigado 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 por assistir 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 Mas não tem a ideia. Ainda não temos a ideia. Nós temos que fazer isso. Nós estamos fazendo isso. Porque nós temos que fazer isso. Quem deve fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Basta nos comentários. E aí Não há 4 vídeos. Não há nenhum vídeo. Apenas não se tornou. Agora, a questão da essa. Agora, a pessoa que não se tornou em um problema. Não se tornou em um status, não se tornou em um problema, não se tornou em uma pessoa, não se tornou em um problema. Mas não se tornou em um problema. Isso é o nosso trabalho. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Outro Então, se derrubar o médico, se derrubar o médico, se derrubar o médico. Se derrubar o médico, se derrubar o médico, se derrubar o médico. Se derrubar o médico, se derrubar o médico, se derrubar o médico. Se derrubar o médico, se derrubar o médico, se derrubar o médico. 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 E assim eu falo, eu falo, que eu falo, eu falo. Então ela mesmo vai perder estado ali, que é uma doença. Isso é uma doença a saúde. É uma doença a cada uma doença. Isso é um problema. É uma doença de um esquema entre 10 dólares. Lá é uma doença de um espaço em cada um dos. Mas disse que tudo cada um dos. Como é uma doença de um corpo, como cada um somente, ainda tem um outro lado. Quanto a chamada do Dr. Maurel estava entrando, esse problema não é todo, mas o que eu terei, como o que eu tive uma doença? e aí não é um 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 e um 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 E aí 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 Então, eles vão se dar um caçamento. Eles vão se torne a testar o material. Eles vão se torne a fazer isso. Eles vão se torne a testar o termination. Mas os caras de pregânação. A pessoa diz que ele disse que ele tinha um caçamento. Ele já se tornou, ele se tornou. Ele criou isso. Então, soil e água são poissadas. Não é para a busca de seu seu patrimônio. Não é natural de seu seu patrimônio. Não é natural de seu patrimônio. Em casa de seu patrimônio, em termos de seu patrimônio, Não há problema. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 molde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Não há um problema de um homem que não tem um problema de um problema de um problema. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,